E o seguro DPVAT pode voltar Isso é porque o amor venceu Sim, pé de pano, o amor venceu E o seguro DPVAT pode voltar A cobrança pode voltar aí no governo Lula E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano Que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre tudo que acontece aí no nosso dia a dia, né? Bom, pessoal, segunda reportagem do Pleno News, né? Diz aqui Governo Lula pretende voltar com a cobrança do seguro DPVAT Seguro não é mais obrigatório desde 2021 Vale dizer, pessoal, vale lembrar Que na época do Bolsonaro não era obrigatório o DPVAT Mas pode ser que volte Então eu vou dar uma estudada aqui nesta reportagem O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT Pretende desenhar uma nova modelagem Para o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores Via terrestre, o DPVAT Para voltar a ser cobrado a partir de 2024 Ou seja, seria a partir do ano que vem A informação veio na quinta-feira, dia 16 Pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda Marcos Barbosa A reportagem também diz que O seguro não é mais obrigatório na cobrança anual no licenciamento do veículo desde 2021 Após o consórcio líder Formado por seguradoras privadas Ser substituído pela Caixa Econômica Federal em 2020 Um fundo de R$ 4 bilhões tem sido usado Desde então para arcar com o custo de indenizações e tratamentos de vítimas de acidente de trânsito A superintendência de seguros privados, a SUSESP, no entanto, está alertando para a escassez iminente do fundo O governo publicou uma medida provisória para restabelecer o DPVAT a partir deste ano De acordo com Barbosa, a cobrança do seguro tem papel fundamental no financiamento da infraestrutura A gente se preocupa muito com financiamento de infraestrutura a longo prazo E o seguro tem um papel fundamental Precisamos alavancar mais os seguros da área de infraestrutura para prover segurança ao setor público, afirmou Pode ser também que o seguro saia da competência da Caixa Econômica E volte a ser administrado por um consórcio Disse aqui a reportagem do Pleno News Inclusive, pessoal A reportagem também está disponível aqui no Metrópolis, onde o título fala DPVAT pode voltar a ser cobrado dos motoristas a partir de 2024 Enfim, está aí a notícia então E o capitão Bolsonaro mandou um recado Bem lembrado, pé de pano O capitão Bolsonaro respondeu aí isso tudo Podemos ver aqui, segundo a reportagem do Estado de Minas, que fala Bolsonaro ironiza Lula por planos de reforma do DPVAT Aí eles colocaram um print aqui, né, que a gente vai ver juntos Abre aspas Para Lula, está muito fácil governar, tá ok? É só desfazer o que Bolsonaro fez Nos últimos três anos, Jair Bolsonaro quase zerou o valor do DPVAT Isso porque tivemos diminuição no número de acidentes Bem como houve melhor gestão da seguradora sem corrupção, tá ok? Disse aqui o Bolsonaro Compartilhando a reportagem onde está escrito ali Incompreensível Governo Lula pretende voltar com cobrança do seguro DPVAT Então, o amor venceu E o seguro DPVAT parece que vai voltar, pé de pano O que você acha disso? O amor venceu o ódio É verdade, pé de pano No tempo do ódio não tinha DPVAT No tempo do amor tem o DPVAT aparentemente Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber Você é a favor ou contra o DPVAT? Dê sua opinião aí embaixo Muito obrigado e até a próxima Cabo